Escrevi à Sociedade de Rehabilitação Urbana e escrevi também ao IGF no sentido de conhecer o relatório. Eu sei que o relatório confirma que não houve irregularidades, sei que inclusive é elogioso relativamente à gestão da Sociedade de Rehabilitação Urbana no período que eu lá estive, mas também sei que este é um instrumento que tem sido utilizado pelo Poder Central, especificamente pelo Governo, pela Senhora Ministra das Finanças, para apoiar uma candidatura e isso é intolerável em democracia. Na medida em que foram feitas estas acusações, como bem sabem, no início da campanha, eu estou a exigir que o relatório seja tornado público antes do fim do período eleitoral. Quem é que a Ministra está aqui a defender candidatura? Eu não preciso fazer interpretações sobre esta matéria. Aquilo que o Sr. Doutor António Costa e o Sr. Doutor Rui Rio disseram, ambos, e conhecerão com certeza muito melhor a realidade. Eu só serei político a partir do dia 29 em que vou ser eleito Presidente da Câmara do Porto. Até lá acho que essas pessoas sabem muito bem o que se passa. Objetivamente este assunto está a ser usado de uma forma infame, ou tentou ser utilizado, também não teve grande credibilidade, no sentido de manchar uma candidatura. E, portanto, eu tenho o direito de saber, tenho o direito constitucional, com qualquer cidadão, de saber, a partir do momento em que o relatório está pronto, em que eu nem sequer fui ouvido, o que só demonstra, de facto, que a Inspeção-Geral de Finanças, em quem eu confio, não teve dúvidas sobre a minha gestão, eu tenho o direito de exigir que este relatório seja tornado público. É o PSD e o Doutor Luís Filipe Menezes que estão, de alguma forma, a barrar esta divulgação do relatório? Não sei se é. O que eu sei é que o Doutor Luís Filipe Menezes e o número 4 da sua lista, seu funcionário na Câmara de Gaia e o número 4 na sua lista, e que por acaso é Presidente da Conselhia, fizeram relativamente a esta matéria, acusações. E, portanto, se fizeram essas acusações, agora seria, pelo menos, exigível do ponto de vista democrático que eles relassem para que isso fosse levado até ao fim. E, portanto, o que eu estou a dizer é que eu quero saber onde é que está o relatório da IGF. Eu escrevi à IGF a pedir, percebo que está um veto de gaveta do Governo. Vetos de gaveta deste género nem no tempo do Estado Novo. Para ganhar na Secretaria? Não sei se é para ganhar na Secretaria. Eu não sou comentador sobre a minha candidatura. O que lhe digo é assim, eu tenho direito. Os trabalhadores da Sociedade de Reabilitação Urbana têm direito. O arquiteto Rui Loza, que é pai do Património Mundial da Humanidade, que está na minha lista e foi meu administrador, tem direito. Nós temos direitos constitucionais. Quando nós pedimos acesso a um processo desta natureza que está concluído, em que nós nem sequer fomos ouvidos, mesmo sabendo que estamos completamente ilibados e, bem pelo contrário, estamos inclusivamente, somos objeto de referências elogiosas, nós queremos que isto seja tornado público. Música Tchau.